Chegou o dia gente, acabou meu tempo no Brasil, estou nas minhas últimas horas em São Paulo Só vim aqui olhar essa vista uma última vez e já estou partindo do hotel Mas antes de ir para o aeroporto, eu tenho uma coisa muito importante para fazer Vou encontrar alguém pessoalmente que eu acho que vocês vão gostar de conhecer Tchau, tchau São Paulo Olha só com quem eu estou hoje Estevito Pelo Mundo, estou aqui, demorei 4 anos para conhecer essa pessoa pessoalmente 4 anos apenas Então, eu conheci o Estevano online quando eu estava morando em Portugal E agora conhecei-me pessoalmente aqui E foi muito mais que me deu certo, cara, porque a gente se fala direto Porque a gente tem meio que, acho que um perfil bem parecido, né? Desde que a gente começou o canal, a gente começou o canal faz uns 4 anos quase É, eu comecei o vídeo tem 11 11 anos, nossa, o pioneiro do YouTube É que a gente se conheceu faz uns 4 anos, eu estava começando o meu canal e tal Fazia umas lives e aí trocava muitas ideias sobre viagens, sobre morar fora, sobre comer a vida na Europa e tal E a gente acabou que nunca se cruzou, aí hoje deu certo E se vocês ainda não acompanham o canal do Estevano, vou colocar o link aqui embaixo na descrição É muito fera, vídeos de viagem, dentro de avião, dando dicas, visitando a Europa, visitando os Estados Unidos Conteúdo muito bacana E uma coisa muito legal nos seus vídeos Você é um entertainer, você realmente é um... Conversa Exato, você realmente diverte a pessoa, você não está só mostrando lugares bonitos Olha só a moral É gostoso É agradável Mesmo que de repente você esteja visitando um país que de repente o cara não está muito interessado Mas você faz um vídeo tão interessante, você deixa tão divertido Que a pessoa assiste assim Olha, eu estou me achando, vou até querer o link do meu canal, eu não estou esquecendo do vídeo agora Que a pessoa se inscrever, gostei Vai ter, vai ter Estevano, a galera às vezes pergunta assim, para mim, sobre... Começar essa vida de viagem, né? Então muita gente imagina, não é muito cara, é impossível e tal Nem um pouco Dá uma dica para a galera aí, que está querendo começar essa vida de nômade Cara... Vida de viajante A minha principal dica é você determinar o que você realmente quer, prioridades Muita gente acha que deve falar isso aí para você também Que você é o filhinho de papai, ou que viaja o mundo, ou que ganhou tudo de bandeja, não sei o que Porque quem olha a gente hoje, né? Jogar de fora é muito fácil, mas ninguém viu que a gente abria mão da cervejinha com os amigos Que a gente abria mão de comprar roupa nova Eu, por exemplo, para fazer muita viagem minha, eu deixava de gastar, de sair E de fazer N coisas, porque eu tinha um objetivo, eu sabia o que eu queria Eu lembro meu primeiro intercâmbio na Argentina, eu paguei com meu dinheiro, eu tinha 18 anos Aí eu fui trabalhando, juntando dinheiro, juntando dinheiro E deixava de comprar várias coisas, meus amigos possuídos falando Ah é porque eu comprei esse tênis, ah é porque não sei o que, ah é porque vamos na festinha Ah é porque... E você lá focado, aí eu consegui fazer o meu primeiro intercâmbio e depois não parei mais Porque eu vi que era possível Eu vi que você não tem que ser rico, você só tem que ter prioridades E assim, qualquer pessoa consegue Muita gente fala para mim, ah mas eu não tenho dinheiro nem para ir para outro estado Quem dirá sair do Brasil, mas você não tem que ir amanhã Você pode se planejar para ir daqui a um ano, entendeu? Dois anos talvez, acho que qualquer um consegue, basta você querer Hoje com o advento da internet né cara, tem tanta possibilidade de você gerar uma renda extra Ou gerar até sua principal renda através da internet né Fala um pouquinho do evento que você organiza aqui no Brasil Eu organizo um evento chamado Viajar para Sempre que é um evento onde a gente junta vários tipos de viajantes Então a pessoa que faz infoproduto, a pessoa que tem um blog de viagem, a pessoa que trabalha com canal de viagem ou com Instagram Como eu que sou muito focado nessa parte de vídeo, de foto e tal Então a gente faz durante um final de semana, a gente conta sobre como é, como você faz para viver de viagem, viver viajando e cada um do seu jeito Esse evento acontece em junho no Rio de Janeiro e em dezembro em São Paulo Já fiz o meu jabá É, o link vai estar aqui embaixo Já vou comprar, é, você já vai botar o link para a venda do canal, de tudo De repente eu estiver aqui no Brasil na próxima Eu quero você lá, se ele estiver aqui ele vai lá palestrar viu Eu passo para ele para palestrar lá, quero outro De repente em dezembro eu estou de volta né, estou sem data de retorno ainda Você é pior do que eu né, você abre o Instagram lá e ele está na Alasca, tu abre o Instagram lá e ele está na África Você abre o Instagram já está na Polinesia Francesa, você fala meu, vamos acompanhar É um sonho realizado É um sonho se realizando ainda, quando eu era adolescente que imaginava viajar o mundo, morar em outro país é uma coisa assim muito distante Eu lembro também quando eu parava para pensar tipo na aula, eu sempre adorei Geografia e História Eu olhava assim no mapa tipo Europa, eu falava Europa é tipo o lugar do descobrimento, antigo, distante, tipo assim, é muito impossível ir para Europa Aí de repente você consegue a primeira vez, aí você vê que é possível você vai a segunda, aí depois você vai para morar Aí depois você vê que o mundo é muito, muito menor do que a gente imagina, muito menor É, eu lembro quando eu alimentava o sonho de conhecer Cisney, por exemplo, um dos lugares que tinha assim no topo da minha lista Que parece surreal né, de tão longe Demais, só preço de passagem e tal, aí na época muita limitação financeira, mas consegui tirar o passaporte Só fui carimbar anos depois Não, mas isso é muito legal, deve até dar uma emoção Eu me motivei, uma das motivações era, eu tenho esse passaporte e eu vou conseguir carimbar um dia Fiquei uns 3 anos ali alimentando aquele sonho, juntando dinheiro, quando surgiu uma oportunidade, agora vai Exato, não tem que ser na hora né, acho que a gente é muito imediatista Então a gente pensa, eu quero ir para Cisney amanhã, mas eu não tenho 10 mil reais Bom, então para, você pode ir daqui 3 anos, daqui 2 anos, junto uma grana, junto o dinheirinho da passagem Não precisa passar também 5 meses, passa 2 semanas Então acho que assim, sempre tem um jeito para você começar né Importante não desistir tão fácil né Nunca desistir Se você não tem as condições agora, ao invés de simplesmente dizer Ah tá bom, não tem as condições, isso aí é para outras pessoas Para e pensa, como eu posso ter essas condições? Então eu não tenho dinheiro agora, mas como eu posso ter esse dinheiro, como eu posso um dia organizar e realizar esse sonho? É, o que eu posso fazer para conquistar isso? Exato Eu sempre, quando eu estava terminando o terceiro colegial e começando a faculdade Eu comecei a dar aula de inglês para poder ganhar um dinheirinho Aí eu dei aula de inglês e tal e falei assim, bom, eu sempre gostei, sempre fui muito autodidata Gostei muito de estudar, falei, vou estudar e ganhei com esse dinheirinho que eu fui para a Argentina Então assim, você sempre tem que pensar né, pô, meu pai não tem dinheiro para me dar, minha mãe não tem dinheiro para me dar Então o que eu posso fazer? E pode ser qualquer profissão, pode ser trabalhar de garçom, pode ser dando aula de inglês, pode ser trabalhando como engenheiro, pode ser trabalhando como... N profissões, acho que toda profissão você consegue rentabilizar para viajar, independente do tamanho do seu sonho você consegue realizar Eu sempre falo isso muito no meu canal, sabe, pra galera nunca existir, que o mundo é muito grande, é muito incrível e que a gente consegue chegar onde a gente quiser Eu mesmo, num outro lugar eu nunca imaginei que eu ia chegar, que eu ia viajar Meu, Japão foi sempre um sonho da minha vida, desde criança eu via tipo anime, desde a época do Pokémon eu falava assim, meu Deus, um dia ainda vou na terra do Pokémon E eu nunca pensei que esse dia ia chegar, sabe, então até é emocionante, tenho certeza quando eu chegava eu vou sentir alguma coisa tipo, meu, realizei mais um sonho Então não desistam galera, não precisa ser fácil, baixa vale a pena, e olha, acho que a gente pode dizer... E nunca é fácil pra ninguém, mas que vale a pena, vale, não vale muito tempo, cara Mas no começo foi, a primeira vez que eu saí do Brasil, foi lavando muita panela na Pizza Hut pra pagar um curso de inglês Tá mesmo? Cara, eu tava feliz da vida Quando eu já tinha inglês, isso é outra coisa que abre portas, estudar inglês, né gente? Com certeza Quando eu já tinha inglês, eu já consegui um trabalho melhor, já fui crescendo, então hoje o mundo já tá mais acessível Mas no começo foi, lavando panela Aí você vê que tudo é possível É... É uma coisa que qualquer um consegue parar um tempo, lavar panela pra juntar um dinheiro e fazer, então é só você querer Eu acho que a grande diferença é a pessoa só pensar, só querer e a pessoa colocar a mão na massa, fazer ação Não desistam Siga em frente sempre Valeu Cara, tem que viajar agora, daqui a pouco eu tô indo pro Canadá Tá vendo? Vê se não vale a pena Vê se não vale a pena nessa vida maravilhosa Valeu Rapaz, valeu Tiogo, adorei te encontrar, te conhecer pessoalmente Faço vez que eu vou estar no Canadá E uma viagem no Canadá, aproveita lá, se agasalha De repente a gente se conhece, se encontra em algum outro país por aí Vai que a gente se cruza em algum país Com jeito, com jeito, com jeito, com jeito Hoje a gente marca uma viagem nossa também Seria ótimo, né? De repente chama a galera pra nave Chamar o pessoal pra nave, já tá bem pra participar da nave Gostei Legal Diogo, valeu Vamos embora agora Um abraço, tchau, tchau, boa viagem Tchau, tchau